1, 2, 3 e vai! Se a tempestade me alcança, tu és meu amigo. Se a tempestade me alcança, me traça toda pra respirar e me faça entrar sobre as águas. És o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcança, tu és meu amigo. Se o sol vai me submergir a tu, ao mar me traça toda pra respirar e me faça entrar sobre as águas. Graças ao Deus da minha salvação És o meu conto, minha paixão Minha canção e meu amor Minha canção e meu amor Aleluia Aleluia Minhas águas És o meu conto, minha paixão Minha canção e meu amor Minha canção e meu amor Minha canção e meu amor Problema Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações, deixe também a sua sugestão aqui nos comentários. Tchau, tchau!